Este homem mudou completamente de vida quando decidiu virar um mergulhador e guia profissional, mas ao levar um grupo de turistas, deu de cara com uma orca gigante, e Julian decidiu arriscar sua própria vida para que todo mundo ficasse bem. Será que ele sobreviveu? Os turistas ficaram bem? A Indonésia é um dos países mais incríveis do mundo, mas, como todos os lugares, também tem coisas e locais que se devem manter muita distância, e no caso dessa nação, os mares são um ótimo exemplo disso, pois estão infestados de animais assustadores que não pensariam duas vezes em te devorar. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a Indonésia é um país gigante, ou melhor, um arquipélago gigante, pois a nação tem mais de 18 mil ilhas e ilhotas, mas o mais incrível é que cerca de 6 mil delas são completamente desabitadas, Isso significa que a vida animal nesses lugares é intocável, e isso também vale para as águas ao redor. Mas, apesar desse pensamento ser interessante, também tem seu lado sombrio. Os seres humanos conhecem mais sobre o espaço sideral do que as profundezas dos oceanos. Apenas 10% das águas do mundo foram realmente exploradas, ou seja, existem animais que nós nem conseguimos imaginar, desde os mais pequenos até mesmo os gigantes, como as baleias, por exemplo, e eu tenho certeza que você não está preparado para o que vamos te mostrar agora. Uma paixão A Indonésia possui as praias mais cristalinas do mundo e também é dona dos pontos de mergulhos mais bonitos do planeta. Todos os anos, milhares de mergulhadores, amadores e profissionais viajam para o país apenas para ter a chance de conhecer esses lugares com praias incríveis. No entanto, há algo que ninguém avisa. A quantidade de animais marinhos não catalogados pode ser fascinante, mas também coloca qualquer um contra a parede, pois nunca se sabe quando eles serão venenosos. Julian Dundio mergulhou pela primeira vez quando ainda era apenas uma criança. Seu pai era apaixonado pelo mar e ele herdou suas ambições. Quando o homem cresceu, continuou praticando mergulho frequentemente como hobby, mas estava cansado de trabalhar dentro de um escritório. Por isso, bolou um plano para ganhar dinheiro com o que amava de verdade. Ele faria de tudo para que isso desse certo. Julian viajou para a Indonésia apenas para passeio, mas era quase óbvio que ele se apaixonaria pelo arquipélago à primeira vista. Bom, foi exatamente isso que aconteceu. Julian não queria mais ir embora daquele lugar, mas, infelizmente, precisava voltar para o seu trabalho. O homem deu duro por um ano inteiro e juntou o máximo de dinheiro possível e, sem nenhuma dúvida, partiu para a Indonésia novamente. No entanto, dessa vez, ele não pretendia voltar. Por alguns meses, ele ficou sem emprego em um país desconhecido e isso o deixou muito para baixo. Mas, em um dia que parecia comum, ele conheceu uma mulher que sempre o via mergulhando na mesma praia e ela perguntou se ele já era experiente. Os dois conversaram por alguns minutos e Julian não sabia, mas aquela acabou sendo sua entrevista de emprego, pois a moça o contratou como mergulhador da área e, daquele dia em diante, ele mostraria o lugar para turistas. Sorte grande Julian nem conseguia acreditar na sorte que teve. Ele finalmente tinha conseguido. Era como se o homem estivesse em um sonho, pois estava fazendo o que gosta e ainda ganhando dinheiro com isso. Naquele momento, ele soube que seu pai ficaria extremamente orgulhoso de vê-lo vivendo de sua paixão. O homem estava acostumado a mergulhar na região, por isso tirou o trabalho de letra. Ele amava a reação das pessoas que visitavam o lugar pela primeira vez, pois se lembrava muito bem como aquela sensação era boa. Como um mergulhador profissional, ele estava acostumado a encontrar todo tipo de criatura marinha. Vez ou outra, ele se surpreendia com algum animal que parecia ser diferente de qualquer outra coisa que ele já tinha visto, quase como se o oceano fosse outro mundo. Mesmo estando acostumado com essa vida, Julian com certeza não estava preparado para o que ele encontraria em uma tarde extremamente movimentada na praia. Julian nunca tinha tido clientes em um só dia antes, por isso quis surpreender e fazer algo diferente para aquelas pessoas. Mas não foi uma ideia tão boa assim, pois algo assustador e surpreendente estava para acontecer. Julian pegou um barco de pesca e entrou um pouco mais no mar do que costumava fazer. Todos estavam aproveitando a vista e os turistas estavam adorando a expedição. O grupo já estava preparado para mergulhar quando deu de cara com uma criatura feroz capaz de fazer qualquer um tremer de medo. O GRANDE ENCONTRO O grupo se preparou para entrar na água, mas de repente eles sentiram um solavanco leve debaixo do barco. Julian ficou preocupado, isso não era muito comum de acontecer. Eles olharam para a água tentando entender o que estava acontecendo. Julian pediu para que todos ficassem no barco, pois iria mergulhar para entender o ocorrido. O grupo já estava preparado para entrar na água, quando deu de cara com uma criatura feroz capaz de fazer qualquer um tremer de medo. O mergulhador notou que o animal era um gigante do mar, mas apesar de estar se movendo, parecia muito lento. Alguma coisa estava errada. Apesar de saber que não era uma boa ideia se aproximar, Julian estava muito curioso e, sem pensar muito, ele mergulhou mais fundo para saber o que estava acontecendo. O grupo do barco não poderia fazer nada além de olhar para baixo e temer por suas vidas, pois a grande criatura marinha se tratava de uma orca. As pessoas gritavam desesperadas para que Julian se afastasse do animal, pois estavam com medo de que ela o atacasse, mas o mergulhador não conseguia ouvir as pessoas e apenas continuou se aproximando. O homem notou que a orca, na verdade, não estava conseguindo sair do lugar. O que será que ela tinha? Será que ela estava machucada? Antes de saber a resposta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fim da missão Ao chegar mais perto, Julian notou que a criatura marinha não se mexia, pois tinha uma grande rede de pesca presa em sua barbatana. O homem sabia que precisava agir rápido, por isso, sem pensado às vezes, ele subiu novamente para a superfície para buscar ajuda. Um pescador com experiência e mergulho logo apareceu. Eles estavam temerosos, pois nunca tinham ficado perto de um animal tão grande quanto aquele, mas sabiam que algo deveria ser feito imediatamente. Sendo assim, os dois homens se aproximaram e algo realmente incrível aconteceu. A grande orca pareceu saber exatamente o que estava acontecendo, pois não se moveu. Ela ficou ali paradinha esperando a ajuda dos mergulhadores, mesmo sendo um animal feroz. No entanto, um barco passou em alta velocidade e isso a assustou. A orca começou a se mexer desesperadamente na esperança de espantar para longe aquelas pessoas, mas Julian não se intimidou. Ele sabia que precisava acalmá-la, mas não seria como acalmar um animal doméstico. O homem se aproximou lentamente. Ele encostou a mão na orca e, surpreendentemente, sua ação funcionou. A orca se acalmou e parou de se debater. Julian percebeu que aquele era o momento exato para finalizar sua missão, por isso não perdeu tempo e mergulhou para cortar o que estava prendendo a grande orca. O animal demorou a perceber que finalmente estava livre, por isso Julian pegou um enorme graveto para empurrar a orca para longe, que só então notou que estava livre de vez das redes de pesca. Ela logo se apressou para continuar seu caminho mar adentro e deu saltos como se estivesse agradecendo. Foi um momento único e emocionante. Todos os que acompanharam essa incrível história começaram a aplaudir Julian, que daquele momento em diante ficou conhecido como um herói. Tenho certeza que os turistas que pagaram apenas para dar um mergulho não esperavam ver um show de bravura e empatia no caminho. Julian declarou mais tarde, Não é preciso me chamar de herói. Eu salvaria até mesmo uma estrela do mar, pois o oceano é minha segunda casa e hoje eu vou dormir como nunca, por saber que aquele animal incrível vai sobreviver por algo que eu fiz. Daquele dia em diante, todos os turistas queriam dar um mergulho com Julian, o profissional mais famoso da região, que um dia arriscou sua própria vida para salvar uma criatura marinha tão incrível quanto uma orca. Veja também sobre este cãozinho que impediu uma garotinha de entrar no carro e quando o pai dela descobriu o motivo, ficou completamente chocado. Clique e assista agora mesmo! O... 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 O que é isso?